A concessionária Nascentes da Gerais, responsável por administrar aqui a rodovia NG 050, está esperando aí cerca de 180 mil veículos passarem aqui pela rodovia durante a Semana Santa. Exatamente, Edgar. E para garantir mais conforto aos usuários, a Benascentes da Gerais informa que reforçará o número de colaboradores em ação nos guinchos, nas inspeções de tráfego, no Centro de Controle Operacional, no atendimento ao usuário e nas praças de pedágio. Em caso de qualquer incidente, a Benascentes reforça que o Centro de Controle Operacional poderá ser acionado 24 horas pelo telefone 0800 282 0505 0800 282 0505 e você deve digitar a opção 2. Bem, Marcelo Aguiar, ele é gerente de operações da Benascentes. Ele destaca a importância de os motoristas obedecerem os limites de velocidade. Além disso, as ultrapassagens devem ser realizadas em trechos permitidos e com visibilidade, reduzindo a velocidade em trechos em obras. Obras essas que serão suspensas nos dias do feriado para garantir mais fluidez no trânsito, evitando congestionamentos e reduzindo a possibilidade de acidentes. Muito bem, e para falar um pouco mais, né, Edgar, sobre esse tráfego intenso aí que teremos na MG 050 e também da Operação Especial da Páscoa, que a Polícia Militar Rodoviária irá iniciar já a partir desta quinta-feira, nossa repórter Rosalia Morim, que está lá na MG 050, no posto da Polícia Militar Rodoviária daqui de Piuí. Olá, Roseli, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É isso mesmo, Edgar, eu estou aqui no posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária aqui de Piuí, e vou falar agora com o comandante, o sargento Lopes, aqui da Polícia Militar Rodoviária de Piuí. Sargento, quando que começa a Operação Semana Santa, a Operação Especial Semana Santa, aqui na MG 050, na MG 341 e também na FMG 824? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí a gente já começa a operação, vamos especificar todos os locais de maiores riscos de acidente, fazendo o fetilom para trazer segurança aos usuários da via. Certo, então começa amanhã, quinta-feira, às 6h, a partir de que horas, Sargento? Amanhã já começa durante o dia, todo dia, já vai estar começando as operações já. E vai até domingo, não? Tchau, 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 tchau. Tá certo, e quais as ações que serão então feitas por vocês, e qual o efetivo também que estará atuando nessa operação especial? Vamos estar disponibilizando todo o efetivo do GP e do Pelotão, vai estar sendo feito as operações de tilômetro, de combate à criminalidade na Fordovia, para trazer segurança para os usuários. Tá certo. Eu gostaria, então, que o senhor desse algumas dicas para os condutores que irão fazer uso das estradas nesses dias, que com certeza, como foi falado aí pela Nascente, a BNascente das Gerais, que se espera 180 mil veículos nessa MG 050 aqui, principalmente. Gostaria que o senhor desse dicas aí para as pessoas que vão estar nas estradas. É, com certeza, devido ao fluxo que vai estar muito grandes veículos, a gente orienta o pessoal a não fazer ultrapassagens aí escadas, ultrapassagens no local com segurança, estar sempre usando o sítio de segurança, evitar os de bebida alcoólica ao dirigir, né, que eu uso bastante esse dente, e dizer que faça de cuidado, faça de cuidado e calma a gente de segurança. É, ter paciência e ter calma para poder chegar em seu destino e voltar com segurança. Com certeza, é o que a gente mais vê do pessoal, que faça de prova e a gente tem cuidado. Sargento Lopes, muito obrigada por nos atender aqui, falar com a gente e um bom trabalho a todos vocês. Muito obrigado, eu te agradeço pela divulgação, pelo apoio e com certeza também, muito obrigado. É com vocês aí no estúdio, Edgar. Ok, Roseli, obrigado, obrigado aí a Polícia Militar Rodoviária do Estado também por trazer essas informações e essas dicas para os nossos ouvintes. Lembrando que é importante, Paulo, chamar a atenção, porque a gente ouve muito as pessoas dizendo que, quando ocorre um acidente, por exemplo, seja na rodovia MG050 ou em qualquer outro lugar, dependendo da situação, as pessoas têm o hábito de falar, ah, mas a rodovia também é a rodovia da morte. Rodovia mal sinalizada. Rodovia mal sinalizada, buraco, etc. Tudo bem, pode ser que a rodovia tenha algum buraco e isso seja o causador de algum acidente. Pronto, isso é fato. Agora, pessoa que está em alta velocidade e perde o controle do veículo e capota e causa um acidente e consequência de vítimas fatais, isso não é culpa da rodovia, não. A maioria dos acidentes, inclusive, Edgar, é culpa dos motoristas. É imprudência. É imprudência. A pessoa que entra no veículo dirige alcoolizada. Após ingerir bebida alcoólica, isso não é culpa da rodovia, não. Exatamente. Principalmente, não é culpa de rodovia pedagiada, não. Exatamente. E o mais grave disso tudo é que a pessoa que dirige alcoolizado ou que abusa desses limites de velocidade, elas causam risco, elas levam risco para as pessoas que estão corretas, que estão dirigindo de forma prudente, sem ter ingerido bebida alcoólica e acaba, muitas vezes, vitimando inocentes. Você pega, por exemplo, a 381, que liga ali Belo Horizonte e vai ali para o norte de Minas. É uma rodovia complicada. Passei nela esses dias e realmente ela requer muito cuidado, muita atenção. Então, se você, sabendo disso, que você vai entrar numa rodovia, que essa rodovia requer cuidados, atenção, e você vai desenvolver uma velocidade além do permitido ou vai entrar nessa rodovia após ingerir bebida alcoólica, sabendo que ela tem buraco, que ela tem um tráfego muito grande de caminhões, de veículos. Então, você tem que ter cautela. Não adianta você colocar culpa na rodovia. Nós temos que cobrar dos governantes, sim, que faça a manutenção que tem que ser feita nessas rodovias, duplicação, etc. Mas, quando você liga o carro, a responsabilidade é sua. Você pode evitar muitos acidentes. Muitos. Então, está aí a notícia de que vai ter um grande movimento na rodovia MG 050. E nós, aqui em Piuí, fazemos uso dessa rodovia. Temos que ter muito cuidado e atenção. Fazer a nossa parte. . .